Oi gente, tudo bem? Voltando com mais uma história. A história de hoje é da Myrna e Zacarias, da novela Alma Gêmea, que foi exibida em 2005. Algumas pessoas me pediram para trazer a história da Myrna, só que é uma história muito grande e eu já tenho outros casais à frente, outros pedidos. E como algumas pessoas me pediram, eu decidi trazer somente essa parte, para ver também como que vai ser, e dependendo do gosto de vocês, daqui para frente eu posso trazer bem detalhada a história. Mas se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, um beijo e vamos para a história. Você está com as intenções sérias com a irmã de Hugo? O Crispim, ele é o irmão mais velho da Myrna, podemos se dizer que ele faz todos os papéis, papéis de irmão mais velho, de pai, de avô. Ele é o avô de tudo, ele controla muito ela, ele manda muito na vida dela, ele é um completo ciumento, não deixa ela namorar. Apesar dele ser uma pessoa de bem, ele é muito mal humorado, então todas as pessoas que se aproximam da Myrna, correm né, fogem, porque não aguenta a pressão. É, ô moço, você quer casar com a irmã de Hugo, só por causa de ter casa de graça, só por causa de ter comida? Agora, caso eu não tenho os meus vagôs, não? A Myrna está certa, deixa ela casar e ir para a casa dela. Mas quem é que vai passar os meus vestidos? Se você não quer queimar os dedos, você passa o vestido com a língua. Mas, a Myrna, mas quanto gratidão com a Anja! Olha só, Cassi, ou você deixa eu noivar, ou eu caso fugida. Tá bom, ué! Vai que é, moço! Você veio de longe, você vai levar a irmã de Hugo para longe daqui. Eu e a Myrna, vai ser meu irmão. Muito dos apega! A maior preocupação dele é ficar sem as mãozinhas de fadas da Myrna. Ela é muito boa na cozinha, ela cuida muito bem da casa, ela é mil e um utilidades. E como a mulher dele, né, a Kátia, não sabe fazer nada, era uma serigaita até então, ele tem que, o quê? Apelar para a irmã. Tudo certo! Olha, eu não tenho muito não, vixe, menina. Mas dinheiro para o anel do noivado eu vou ter de conseguir. E há de ter um bolo muito especial na festa. É que a madrinha de eu, ela bebe num povoado. Ela é a maior boleira do mundo! Do outro noivado, o primeiro, o Jorge. Ela ficou muito sentida porque eu não chamei ela. Mas nesse, eu vou chamar a minha. Mina! Não, não toma as liberdade com eu, não. Que despojo de casado, não há de faltar tempo. Vixe Maria! Esse daí que apareceu é o Jorge. É o ex-noivo da Mirna. Ele acabou se insinuando para a Kátia, que é a atual mulher do Crispim. E o noivado foi uma confusão com o direito a ser tacado no chiqueiro. Esse ato, podemos dizer que é um ritual, algo bem normal, bem habitual na vida deles. Fazer isso com as pessoas que irritam, que prejudicam eles de alguma forma. São tantas confissões, pedidos de pelo amor de Deus, misericórdia. Mina, eu... eu fugi da cadeia. Mina, você sempre gostou de mim, não é? Não vai me abandonar agora. Você trocou eu pela anja, sendo que você já era casado com três mulheres. É? Você quer ajuda? Vai, senhor! Vai, senhor! Vai, senhor daqui! Para, Mirna! Vai, senhor daqui que eu quero você! Ah, mas ela não vai matar, não. Ai, graças a Deus. E eu é que vou acabar com você, um tija civil. Ui, ui, ui! Quase, né, gente! Ai, 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 ai! É você aprender a nunca mais brincar com o sentimento das moças. Parem! Vão machucar o porco. Digo, o homem. E leva e joga a chave fora. É melhor ficar preso do que enfrentar essas moças bravas. O Jorge, ele tem três mulheres. Três mulheres e diversos filhos. Todas casadas na igreja, só que em igrejas diferentes. Até então, ele estava preso, estava foragido da polícia. Só que a união fez a força. As esposas se uniram. Fizeram com que o delegado soltasse ele. Alegando de que elas não eram casadas no civil. O que realmente implica na trigamia. O que é um crime, né? Ai, lindinha! Que gudinha! Estão buzinando? O que é um crime, né? Trouxe as alianças? Estão aqui, bichinho. A Laor, entra! A Laor casando com a Mirna é um ganho na loteria, viu? Porque a bichinha é muito esforçada. Ela é uma ótima pessoa. Oxe, quem é a senhora? Sou madrinha da noiva. Qual é a graça da senhora? Dora Alice. Que nem a pata. Não sabia que a Mirna tinha uma madrinha rica assim? Eu era amiga da mãe dela. Casei bem. Depois criei minha própria empresa. Uma fábrica de biscoitos. E o seu marido veio? Sou viúva há muito tempo. Já passei da idade de encontrar um chinelo velho pro meu pé cansado. Passou não, bicho. A senhora ainda é farta de carnes. Os olhos do safado ou do Laor chega faz ali o cifrão do dinheiro. Porque ele é um safado, um mero de um interesseiro. Já fez algumas coisinhas ali pra poder tentar se dar bem na vida. Você tem certeza que quer ficar noiva do Laor? E eu é lindo que ninguém. Já que não apareço nenhum príncipe encantado, serve o Laor mesmo. Vai. Tô linda, anja. Então brinco. Pode noivar. E depois, na escândalo, as comidas. É só noivar. Cadê o Laor? É mesmo. Cadê o Laor? Onde será que ele foi, hein? Ai, Jesus. Não, não. Tem carro também? Tem? Aprendi a dirigir quando meu marido morreu. Mas me sinto tão fraca. Desprotegida. Queria ter a sorte da Mirna. Se tivéssemos nos conhecido antes. Mas eu não casei ainda. E eu tô mesmo. É derretidinho pela sua pessoa, Dora Alice. No outro noivado da Mirna, ela não convidou essa madrinha dela, Dora Alice. E ela ficou o pé da vida. O que poderia ter acontecido agora dela ficar o pé da vida. Porque a pessoa sair lá do cafundó pra poder prejudicar, roubar, o noivo da sua sobrinha, é muita safadeza. Pode ter sido picado por cobra. Minha, eu vou dar uma olhada lá pra adiante. Mirna! Achou! Ei, meu filho. Eles estavam se beijando, que eu vi. Mas que traição, madrinha! Ele ficou encantado pela minha beleza, uai. Madrinha, o filho do noivado de eu virou mal muito. Eu vou atacar você no chiqueiro! Vou atacar! E é agora! Vai! 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 Se a energia é ruim, que vá pro chiqueiro, que se limpe ali, viu? Foi um livramento, porque o Alaor tá mais pra lá do que pra cá. O cara é um zero esquerda. Ô, Mirna, você não vai traiar? Até perdi as vontades de sair de casa. Eu penso mesmo em virar freira. Você não gostava tanto assim desse noivo pra ficar desacursoada? É que eu já perdi dois noivos. E os dois no dia do noivado. Ai, Santinho, eu nem fico mais brava com você. Eu penso que casamento não é mesmo pra eu. Ai. Ai, Doralícia. Até faz mal pra eu falar o nome do C. Me faz lembrar aquela cegaita da matrinha. Ó. Que não era a matrinha. Até que eu penso que eu não hei de casar nunca. É. Nem príncipe. Nem pobertão. Nem Judas. Tá no meu destino. A maior aliada dela é essa pata, a Doralícia. Mais do que amigas, bestes. Não vai passar a vida toda chorando, né? O coração de eu vou estar perdido. Será que eu ia explicar pra titia? Se ficar, será muito bem-vinda na nossa casa. Eu pretendo ter muitos filhos com Crispim. Você quer que eu passe a vida toda lavando coelho do fio dos outros? Ah, filha. Oi, já não. Oi. Não, não. Oi. Olha, eu prefiro morrer sorteira do que viver escrava do cês. Mirna, mas não vai pelo menos tirar leite da vaca? Eu vou ir pra loja girosa, que lá o trabalho é menos pesado. Pronto, esse é o maior interesse do irmão dela, da Kátia. Porque se a Mirna não tiver ali pra poder cozinhar, pra poder salvar eles, o que que vai ser? Ah, vim. Barulho de cavalo. Terras do meu reino em vão Não me crer mais, rei, rei Que em procuras de amor Muito bom dia, moça. Bom dia. Será que a moça pode dar uma informação pra eu? Essa estrada aqui, ela vem pra cá ou vai pra lá? Depende pra onde o moço tá indo. A cidade fica pra que lado? A cidade fica pra lá. E eu tô indo, se o moço quiser eu... Pois eu vou pro lado ao contrário. Eu fico muito agradecido, viu moça? Meu nome é Zacaria. Zacaria, príncipe. Passar bem, moça? E já começa bem no mais ou menos, né? E sonhar com um homem chegando de cavalo, um príncipe, literalmente, sempre foi o sonho dela. Pronto, primeiro sonho. Agora, o bichinho foi embora. Tá distraída, Mirna? Pode ser decepção por ter perdido o doivo, não é? É, outra coisa que eu tava pensando. Vocês, por algum acaso, viram um moço? Cavalo branco hoje? Se você tá pensando em algum príncipe encantado, pode tirar o cavalo da chuva. Mirna! Como vai? Não, sim, assim. Mirna! Não vem com a gente? Vou pra casa. Que linda festa ali, Mirna. Com vocês dois, a festa já começou. Pelo visto, todo mundo se ajeita. Tem um burro velho do seu pai, anjo. Burro velho, eu? Só eu mesmo que vou ficar pra titia. Vou pra casa. Você aqui de novo? Tava procurando uns parentes por parte da mãe de eu e acabou que eu não encontrei ninguém. Tô até mesmo indo embora. Quem sabe eu não sei quem eles é. É um primo por parte da mãe de eu. É o tio Bernardo. Ele já deve ter idade, né? Ah, filma! Tio Bernardo! Mas é parente! Você ele é avião na casa dele? A mesma casa que eu moro. Mas agora ele não tá lá, não. Porque ele foi pra um casório. Você pode esperar lá. Aproveita e faça umas pamonhas. Olha, não é pra me gambar, não. Mas a mãe sempre dizia. Mirna! Você tem as mãos de fada pra cozinhar. O homem que casar com você, há de ter uma vida de rei. E que adianta... Propaganda lançada. Entendedores entenderão. Ele que pegue o recado. Que príncipe ele já é. Com a Mirna, então, aí que ele vai se tornar o rei. Não é essa a hierarquia do reinado? A luz tá acesa na casa. Tá bom demais? É Mirna! Mas que é isso aí? Você vai respeitar a irmã de eu? Pare! Você pare de pesar a amar de eu, Crispim. Esse aqui é parente. O senhor deve ser o tio Bernardo. Eu sou o Zacaria. O filho de sua prima, da prima Juia. E a mãe de eu fez questão de eu vir aqui dar um abraço na sua pessoa, viu? Era eu, mãe de Anagata. Obrigado. Esse aqui é o irmão de eu, Crispim. Que a gosto carrega nessa vida. Muito gosto. O gosto é de eu. O que é que você faz, Mirna Caia? O pai de eu, ele planta a cana. Eles tão tudo ricos, Crispim. E o povo lá das bandas dizem até que o pai é rei da cana de açúcar. Nós temos o príncipe entendo o nome. Que nome mais lindo. Mirna! Eu tenho pra mim que o irmão dela consegue ser mais emocionado do que a Mirna. Porque ela não pode nem cogitar, pensar ou a possibilidade de passar pela cabeça. Que ele já tá ali fazendo todos os planos. Já tá com todas as ideias na cabeça de que ela vai casar, de que ela tá interessada no cara. Fim, né? Emocionado nas ideias. Quem disse que emocionado é só em questão de paixão? Estamos chegando num casamento de luxo que nós fomos. Mas a Mirna, coitadinha, não quer dizer que ela tá muito triste. Muito triste. Aí tristeza por morte de quê? Desgraça de amor, é? Não! Eu mesma não penso em casamento. Eu tava triste porque eu ia deixar a Doralice que sozinha. Onde é que você vai posar de noite? Vou posar aqui mesmo. Vai dormir aqui? Mas põe o colchão aqui na sala, pô, pra eu dormir. Acredito que de tanto a bichinha tentar casar, namorar, ir pelo lado da desapegada, da que não liga pra essas coisas, vai ser a melhor opção, viu? Que dá uma de emocionada, de louca por essas ideias, nunca funciona. Caiu da cama, foi? Não, preguei oi a noite inteira, Mirna. Tia Purga! É que a mãe de eu sempre disse pra Módia vir aqui pra conhecer você. Eu? Eu achei você tão formosa. Você nunca teve noivo nessa vida, não? Não, porque os moços só querem casar com as mulheres pra ter uma escrava. Oi, Mirna, eu não sou assim, não. Lá na fazenda nós temos até empregada. Eu achei você formosa por demais, Mirna. Sou moça de família. Mirna, perdoa, eu sei. Eu queria firmar um compromisso com você. Eu quero noivar. Eu não quero. Então você não gostou de eu, Mirna? Pelo contrário. É que noivar eu não quero. Agora, se você quer casar, eu vou ser. Como é que nós vai casar? Eu nem conheço o seu direito. Nós se conhece depois de casar. A vida é isso, gente. É aprender a se calejar, a se blindar. Tira as mãos do bolo. O bolo é do casal de eu. Você vai casar, Mirna? De que jeito. O padre já tá chegando. E eu vou casar. Mirna. Mirna. Não, Mirna. Você vai casar? O quê? Eu não hei de viver a vida toda escrava de vocês. Pronto, pessoal. Chegou o padre. Tiraram da cama. Eu acho que você não devia casar, não, Mirna. Você mal conhece o noivo. Ou o senhor casa nós, ou eu jogo o senhor no chiqueiro. É verdade. São pérolas. O noivo pode se azoelhar. Por favor, por favor. Mirna. Eu vou secar, Mirna. É tanta saudade. Quero que você seja muito feliz, filha. Eu tô levando a dor, Alice. Até. Pra encontrar em mim... A Mirna, ela foi uma personagem muito importante, muito essencial na novela. Ela fez um sucesso enorme. E ela ter, assim, um final tão corrido, tão sem detalhes, me deixou muito triste. Porque a história dela, ao longo da novela, foi muito elaborada, né? Eram muitos momentos ali, legais. Ela acabou tendo uma construção com os pretendentes. Acredito que isso não tenha acontecido pelo fato de que era o maior sonho dela de que ela encontrasse um homem que viesse no cavalo, um príncipe. E o Zacarias é tudo isso. Ele apareceu no cavalo. Ele é um príncipe, literalmente, no nome, no jeito. E estava no destino dos dois, né? Como dito por ele, a mãe dele já premeditava ali um casamento, um envolvimento dos dois. Seja muito feliz. Você está feliz, Minha Ana? Ai, Zacarias. Eu ia desprudir de felicidade. Você há de ser pra mim. Cheguei a tempo de te ver acordar. Que espanha! Ai, Jorge! As meninas do A6 estão muito na bonita. As suas meninas estão bonitas por demais. Essas são tudo umas anjas. E essa moçona? Clarinha. Lembra dela mesmo? Uma belezura essa carinha. E você? Está firme aí no gado, no café? Estou firme. Adoro cuidar da fazenda. E a Lebre toma conta das contas. Vocês que é a Lebre ou a cabeça de boi? Lebre é o jeito que ele me chama. Não acredito! Laura! Quem é essa outra? Eu sou Marielza. Ela é madrinha da madrinha. Eu gostei mais dessa desse bichinho. Bom, gente. É isso. Finalizamos a nossa história de Chico e Rosinha. Bem nessa vibe. Eu espero que vocês tenham gostado. Como dito, se vocês gostarem mesmo dessa história. Se vocês quiserem que eu trago a história da Mirna detalhada com tudo desde o início. Deixem aqui nos comentários. Então é isso. Um beijo. E até os próximos vídeos.